Agora a onda de acertos vem nessa semifinal, porque o início foi marcado por muitos erros e uma igualdade até nisso. Nossa senhora, que categoria de Lola Barrô! Barrô? Barrô? Barrô! Barrô? Oui, oui! Merci! Bonjour, France! Macizini volta bem essa bola, Lola no smash rodado, defesa da Greta, volta tudo. Coloca pra fora essa bola, é meus amigos, Greta Justi, ela é paredão aqui em Garopaba! Volta tudo, Janaroca, cashback! Cashback, tá voltando, Evandro! Volta tudo! Macizini volta bem essa bola, Lola no smash rodado. Defesa da Greta, defesa da Greta, volta tudo. Coloca pra fora essa bola, é meus amigos, Greta Justi, ela é paredão aqui em Garopaba! Volta tudo, Janaroca, cashback! Cashback, tá voltando, Evandro! Volta tudo! Mas acho que a Lorena ali, tá tentando construir algo um pouco mais a longo prazo com a Lola, acredito eu. Ou não, Janaroca, tem mais uma informação sobre isso? Não, eu imagino que seja isso mesmo. Mais um bom volume, hein? Bateu na fita, defesa da Greta. Lola vira, 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 vira essa bola, Lola! Excelente toque no gancho vencedor, a francesa Lola, barrou, é o nome dela. É, e é um game que se convertido pra Lorena e pra Lola dá aquela moral, né, Evandro? Greta se mexe rodadinho, Greta novamente. Marquezine entra no ponto, Lá, bom! Vale vitória, Marquezine! A famosa Lacastanhada, meus amigos, é a Lorena Melo. Coloca o capacete que vem pedrada. Meu Deus! Que pancada da vitória, Marquezine. Rapaz, se tava com um leve sono ali, agora... Despertou. Acordou. Play. Marquezine, defesa da Lola. Olha que belo ponto, hein? Greta salvou, essa bola tá boa, hein? Lola no gancho, Greta novamente. Marquezine não consegue fazer essa bola voltar. Belíssimo ponto, belíssimo ponto. Sobe o nível do Beach Tennis na Guarda Central. 15 iguais. Play. Greta também lá de tarde com o smash. E agora é Lorena Melo, Lorena Melo, lobby nota! 10. Gigantesca a Lorena Melo, Evandro. Decisiva ali, não sentiu a pressão. Colocou o lobby. Mostrando. E é play. Bola boa, hein? Chegou bem a Lorena. Greta vem de backhand, abaixando essa bola. Mas aí a Lola, 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 coloca na paralela. A Lola, Lola, jogando bem esse ponto, hein? É, a Lorena acaba colocando pra fora. Out e bola. 15 e 40. Ivana. Maranço pelo nós. 15 e 40. Maranço pelo Luciana, Luciana, Ivana. Lola, defesa da Greta. Defesa da Marquezine. É, Lorena Melo coloca pra baixo. 0,30. Momento é delas, hein? Momento é delas, hein? Bora lá. Greta sacando. 1 a 0. Vitória acelera. Mais um gancho da vitória. Greta entra na curta. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Que belo ponto, hein? Marquezine vem desmash. Marquezine, Marquezine. Ela, ela, ela. Vitória. Marquezine. Atleta Mormay. Acelera no corpo. E nesse momento fazem 2 a 0 no Super Die Break. Mais um ponto espetacular, meus amigos. É, é o que eu falei. Zera tudo junto com os cacos e vai pro 0 a 0. Estão entregando tudo aí, pelo menos nesse início do Super. E a gente sabe quanto é importante esse... Play. Greta, defesa da Lorena. Marquezine no toque. Greta vira de gancho. Nossa Senhora, Mamma Mia, Greta Giusti. Que categoria, meus amigos. Se não vai na pancada, vai no toque, vai no talento dela, a italiana, Greta Giusti. Greta vai no smash. Marquezine foi no gancho buscar. Lorena vira também. Marquezine solta o braço, mas essa bola volta. Ela, ela. Baredão, Lorena Melo. Defesa de Wiener na quadra central. Gigante, Lorena Melo. Que ponto. Mais um, mais um, mais um. Para os melhores momentos do WBT. Olha a Lorena como travou na base, hein? Que categoria.